Eu fui um gaga, um gaga da bicharada Vamos falar de animais e de como eles estão De um periquito, do gato e do cão E outros mais também virão Talvez agir a uma capa ou leão É o Funga Gata, um gaga da bicharada É o Funga Gata, um gaga da bicharada Vamos todos aprender como vive a bicharada O que é o perdume de uma manada E vamos ver que não tarda nada Quem é que é fino, tem a voz bem afinada É o Funga Gata, um gaga da bicharada É o Funga Gata, um gaga da bicharada Lá, 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 lá Vamos também descobrir os amigos bestiais Bem diferentes, desabituais E vamos rir até não fazer mais Com as palhaçadas dos amigos animais É o Funga Gata, um gaga da bicharada É o Funga Gata, um gaga da bicharada É o Funga Gata, um gaga da bicharada É o Funga Gata...